Com medo, muita gente prefere não mostrar o rosto. Uma das vítimas é este empresário que há uma semana teve o retrovisor do carro furtado e três dias depois, o próprio veículo foi levado. Eles entraram na contramão com a moto, desceu os dois, perdeu, 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 foi, peraí, pode ficar calmo. O que vocês querem? Queremos o carro, a carteira e tudo. Este comerciante diz que teve a loja arrombada durante a noite duas vezes neste ano. Os bandidos teriam entrado pelo telhado após escalar a árvore, que foi podada para evitar novas investidas. Me levaram o que puderam, né? Levaram o computador, a máquina de somar, da oficina me levaram várias ferramentas, várias máquinas. Inclusive uma que eu não sei nem como que eles saíram daqui, porque é uma máquina de solda, uma máquina grande. Os relatos são de quem mora ou trabalha no entorno da rua Patrocínio, no alto do bairro Carlos Prates. Para eles, o maior problema é esta pracinha, que fica na esquina com a rua Peçanha, dá acesso ao elevado Castelo Branco e Avenida do Contorno e seria esconderijo de criminosos. Apesar da presença da PM em algumas horas do dia e de uma câmera do olho vivo, quem passa por ali reclama das abordagens, principalmente pela grande concentração de usuários de drogas. Marta conta que teve a carteira e o celular roubados bem na esquina. Eles ficam ali disfarçados, esperando as pessoas passarem para abordar as pessoas, sabe? Lá embaixo também é muito violento e à noite fica assim um deserto. O resultado é a mudança de rotina de alguns moradores. A gente não deixa mais parente andar mulher sozinha, a gente sempre está acompanhando o homem, está indo, mas não traz muita segurança, mas inibe. Os moradores evitam sair aqui à noite, não tem como mais, porque você anda aqui e o bairro fica aí, do jeito igual está aqui hoje de manhã. Não tem ninguém na rua, não tem policiamento, todo mundo trocou rotina.